Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Nariely, a artesã responsável aqui por esse canal, gente. Vamos para mais um vídeo de produção, produção finalizada, gente. Graças a Deus eu consegui finalizar esses square. Era uma coisa que já estava saturada aqui em cima para mim, gente. Estava cansada de ver eles, mas graças a Deus eu consegui finalizar, gente. No total eu produzi 40 unidades, na verdade, 40 e 4, porque eu fiz mais 4 aqui, que é para me mandar para a cliente meio que de brinde, 4 extra, tá bom? Aí aqui tem 10, aqui tem 10, 10 e 10. São lindos, gente, esses square aqui. Eu fiz para essa cliente, ela me encomendou também outros square que eu já fiz, eu já mostrei aqui no canal para vocês, nos outros ela me encomendou 12 de um modelo e 12 do outro, e desse aqui ela já me encomendou esses 40. Eu acredito que ela vai fazer uma coxa, um chale, alguma coisa desse tipo, gente. Eu não sei direito não o que ela vai fazer. Só sei que ela disse que ela quer esses square. Os outros ela disse que ela ia fazer roupa para a sobrinha dela. Esse aqui eu não tenho bem certeza do que é que vai sair, gente. Mas ele é lindo, olha. Todo feito no fio fininho, ó. Eu usei charme, bela, todas essas cores aqui que eu utilizei. Gente, a cor predominante que eu usei foi esse vermelho aqui, ó. Estava bem fechado esse cone vermelho, foi o que gastou, mas foi o vermelho, porque eu passei ele em todos, olha. Todos eu passei vermelho. Aí, gente, uma outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre a agulha, ó. Eu usei a agulha 2mm, tá bom? Aí, as cores que eu utilizei estão todas aqui, tá bom? Vou mostrar para vocês bem detalhada. Vou falar também, vou mostrar mais eles para vocês, tá bom? Ó, eu utilizei o branco, ó. Ainda me sobrou esse pouquinho aqui. Aí, eu coloquei amarelo. Esse rosa, que é um rosa pink. Aí, gente, eu coloquei alguns detalhes desse verde aqui. Porque ela disse que ela não queria muito verde, né? Então, eu coloquei alguns detalhes. Deixa eu ver se eu acho algum que tenha verde aqui. Olha. O detalhe que eu coloquei no verde é esse aqui, ó. Essa carreirinha aqui, fica um charme com essa carreirinha de verde, tá bom? Aí, foi o único detalhe, assim, que eu coloquei em alguns. Foi esse verde, tá bom? Aí, eu usei cru também. Aí, eu usei esse aqui, que eu acredito que seja um... Uma cortelha, alguma coisa desse tipo. Esse rosa claro, esse laranja aqui também eu utilizei, olha, gente. Aí, depois tem esse outro rosa aqui, bem bonito. Esse rosa aqui, eu acho que ele é charme. Depois vem esse aqui, que é um azul bem bonito também. E o vermelho que eu já mostrei pra vocês. Aí, agora, eu vou mostrar mais um pouquinho deles pra vocês, tá bom, gente? Olha só. Esses quatro, ó. Eu coloquei cores aleatórias, gente. Eu não... Ah, eu vou fazer usando mais cores. A única coisa que eu fiz diferente foi o verde, que eu usei bem pouco, tá bom? Tentei não repetir muito as cores, ó. Não repeti muito. Quando chegou no final, eu já pegava uma cor e colocava em dois, três. Pra ir mais rápido também. A parte mais chata que eu achei, gente, não foi nem fazer os square. Foi o acabamento final, que eu achei muito chato mesmo. Na hora de cortar os fios, eu passava mais tempo cortando o fio do que, na verdade, produzindo ele. Eu achei, assim, que logo no começo, quando eu fiz os primeiros... Primeiro num dia, eu peguei e foi conseguir fazer dez. Eu disse, senha, se eu conseguir fazer dez, eu acredito que em dois, três dias eu consigo terminar, né? Eu imaginei dois dias, né? Eu ia quase que assim, nesse dia que eu fiz dez, eu fiz os dez e já fiz mais alguma outra coisa de crochê. Eu já comecei tarde eles. Aí eu disse, não, eu acho que eu vou terminar. Aí depois eu comecei a enjoar e foi indo devagar. Eu passei quase uma semana pra me terminar ele, gente. Quase uma semana mesmo. Hoje é terça-feira, eu acho que eu comecei ele na quarta-feira. Comecei a fazer eles, tá bom? E tô terminando basicamente hoje. Ontem eu não fiz, fiz um pouco. Na verdade, eu fiz um pouco de manhã bem cedo. Depois eu disse, não, eu tô cansada de ver se quer. Eu vou começar a fazer um tapete. Aí eu comecei a fazer um tapete. Quando foi à noite, eu peguei e foi e desmanchei o tapete todo. Aí, gente, o tapete não tava ficando do jeito que eu queria. Aí antes de eu me estressar com ele no final, eu desmanchei. Aí, ó, gente, eu já mostrei pra vocês vinte, né? Aí agora eu vou mostrar mais esses outros aqui, tá bom? Bem lindo, né, gente? Essas cores, muito bonita. Tem umas que estão muito mais bonitas. Olha só, esse aqui dá um destaque muito bom, olha. Algumas combinações eu gostei muito, outras eu já achei um pouquinho estranho. Igual esse aqui, esse aqui é um pouquinho estranho. Aí deixa eu mostrar esse último aqui pra vocês, tá bom? E, gente, eu vendi cada square desse aqui por cinco reais. Olha essa combinação, é bonita. Foi cinco reais cada square desse aqui, tá bom? Então, no total aqui tem duzentos reais. Aí aqueles quatro ali, como eu disse pra vocês, eu vou dar de brinde pra ela. E é isso, gente. Aqui, ó, muito bonito. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. E, gente, vocês já fizeram assim, square assim pra vender? Foi a primeira vez que eu fiz square pra vender. Logo no começo eu tava gostando da ideia. Mas, gente, eu achei muito chato de fazer mesmo. E não é uma coisa assim que eu pretendo pegar encomenda sempre, não. Finalizei esse aqui, não quero pegar encomenda. Quero voltar pros meus tapetes mesmo, que são mais rápidos de fazer. A gente pode muito bem trocar o modelo, trocar, fazer um jogo de banheiro um dia, outro dia fazer um tapete. Assim vai, gente. E, ó, vou finalizar o nosso vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra todo mundo, gente. Gente, vim finalizar o nosso vídeo por aqui, mostrando essas belezuras, gente. Tá lindo demais. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não esquece, se inscreve aqui no canal se você não for inscrita. Deixa um joinha aí pra mim. Comenta o que vocês acharam dessa minha produção. E é isso, gente. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Fiquei com essa visão maravilhosa aqui desses squares lindíssimos, gente. Um mais bonito do que o outro. E é isso. Tchau. E aí 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 E aí